Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aite e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch. Tenho alguns assuntos para falar com vocês. Um deles é sobre o competitivo do Overwatch. E eu também quero falar com vocês sobre novos conteúdos que devem estar chegando no Overwatch em breve. Bom, então vamos começar falando sobre o competitivo. Bom, ontem abriu a oitava temporada da ranked do Overwatch. Então você já pode começar a jogar, já poderia ter começado a jogar ontem, né? Ontem a noite já liberou. E agora você já pode fazer a sua MD-10 e sair aquele bronze gostoso, que eu sei que você está louco para cair bronze. E também pegar os seus pontos competitivos para a próxima arma dourada. Lembrando que a ranked agora teve algumas mudanças. Eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que eu fiz falando de todas as mudanças da oitava temporada. Porque se eu for falar tudo agora, o vídeo vai ficar longo e vai ficar chato. Então bora para o próximo assunto. Bom, então vamos falar agora de novos conteúdos. O evento de Natal, ele está para terminar. Vai terminar amanhã, dia 2. Então se você não comprou as suas skins ou não conseguiu pegar as skins em caixas, não se preocupe. Você tem mais algumas horas para fazer isso. E lembrando galera, hoje à noite o arcade ele vai resetar. Então já pegue e já faça o arcade, pegue as caixas, veja se você vai ganhar alguma skin. E se você não ganhar a skin que você quer, você pega e você compra caso você tenha dinheiro. Então só não deixa para comprar amanhã, porque amanhã a qualquer momento pode terminar o evento. E daí você vai ficar sem a sua skin. Então como amanhã o Overwatch vai atualizar, eu estou achando que amanhã vai chegar novos conteúdos no Overwatch. Principalmente o novo mapa da Blizzard World, que é o mapa lá que a Blizzard fez inspirada nos seus jogos. Então o mapa vem aí cheio de referência de todos os jogos da Blizzard. E juntamente com esse novo mapa, a Blizzard criou várias skins também baseada na lore e nos jogos da Blizzard. Eu vou citar aqui para vocês agora as skins que vão vir junto com o mapa. A gente vai ter o Doomfist Black Hand. A gente vai ter a Widowmaker como nova. Também teremos o Roadhog como Butcher. O Torbion vai ser o Bronzebeard. A Zarya vai ser a Barbarian. E a Orissa vai ser a Immortal. Vai ter duas skins que estão relacionadas com os curtas de animação do Overwatch. Que é a Mei do Ecoponto, do curta de animação da Mei. E também o Reinhardt Crusader, que é do curta animado do Reinhardt que saiu recentemente. Então como eu falei, todas essas skins devem chegar junto com o novo mapa da Blizzard World. Então como o mapa já está no PTR há muito tempo, mais de um mês. Eu estou achando que esse mapa vai chegar junto com as skins amanhã. Eu acho que vai ter uma atualização que eles já vão implementar essas coisas no jogo amanhã. Porque elas já estão em testes há muito tempo. E as skins já devem estar prontas. Se não chegar amanhã, pode chegar quinta. Porque a gente tem sempre atualização terça e quinta. Mas eu tenho quase certeza que a atualização não vai demorar para chegar. Muito em breve deve estar chegando. A minha aposta é que chegue amanhã. Todas essas skins novas que chegarão com temática da Blizzard estarão nas caixas normais do jogo. E provavelmente vão custar mil de gold. Então se você gostou de alguma delas, não esqueça de guardar um gold. Para quando elas chegarem, você vai lá e compra. Ou caso você não queira comprar, você pode tentar pegar nas caixas normais do jogo. Outra novidade é que as 300 novas skins da Overwatch League devem estar chegando no Overwatch também agora no início de 2018. Mas essas skins não estarão à venda no jogo por gold. Você vai ter que comprar uma moeda token com dinheiro real para poder comprar essas skins. A Blizzard confirmou que ela vai dar dinheiro para comprar uma skin. Então você vai receber esse dinheiro para ganhar uma skin grátis. Então você vai ter que escolher o time que você quer e também o herói que você quer. E as outras 300 você vai ter que comprar com dinheiro caso você queira a coleção completa. Todas essas skins serão épicas, né? Serão só recolores. Então não é nada surpreendente. Eu particularmente não vou comprar nenhuma delas. Aí fica a critério de vocês. Se vocês gostarem, vocês podem comprar com dinheiro real. Bom galera, essas eram as notícias de hoje. Se você for novo aqui na central, não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, eu estou indo nessa. Fui!